Mãe do céu morena, senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena, senhora destes povos tão sofridos, padrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe. Ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar. Mãe do céu morena, senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena, senhora destes povos tão sofridos, Patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama a esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz. Desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão. E faz o nosso povo, e faz nosso Brasil, e faz nossos políticos, conhecê-los, e faz nossas famílias conhecer Jesus. Mãe do céu morena. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.